O jogo começou muito truncado, com muita marcação, até que aos 10 minutos, o atacante artilheiro Denis Marques, sozinho, tira do goleiro Rodrigo Ramos para fazer 1x0. O Sampaio queria esboçar uma reação, mas não conseguia. Nesse lance, Gilvan estava ligado. Dessa vez, Pimentinha, que joga com a 11 pela direita, mandou para fora. Olha o que ele fez dessa vez. Mal começa o segundo tempo e o Sampaio Corrêa já arrisca de longe. Aos 7 minutos, o William Corrêa faz falta, leva o segundo cartão e é vermelho. Agora o Sampaio ficou com 10 jogadores. Na sequência, o Rogerinho chuta forte. Rodrigo Ramos defende a primeira, sobra para Denis Marques, sozinho, mas Rodrigo Ramos faz a segunda grande defesa. João Henrique, aos 29 minutos, manda essa para fora e perde a chance do segundo gol. Em nova tentativa, dessa vez de bola parada, João Henrique manda uma bomba para a defesa de Rodrigo Ramos. Aos 43 minutos, o Sampaio Corrêa bota pressão e quase empate. Final de jogo, ABC 1, Sampaio Corrêa 0. O importante é a gente estar no G4, a gente quer terminar a Copa do Mundo, tem mais 5 rodadas para a gente brigar pelo G4. Aos 3 minutos.